Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma plataforma com mínimo de saque de 10 reais não tem nenhuma semana que ela foi lançada e todos os dias tá me pagando mais de 100 reais mas se você fizer 10 reais agora você já pode sacar, que é o mínimo de saque isso aí que é bom galera, e não tem taxa viu? você fez 10, sacou, recebe os 10 você fez 500, sacou 500, recebe os 500, não tem taxa de saque muito bom, é uma plataforma excelente tá, já recebi vários pagamentos então bora lá agora e já bora ganhar dinheiro então bora lá galera, bora lá ganhar dinheiro ó, é, banca de 433 eu vou começar, vou deixar 5 reais mesmo, tá bom? belezinha, final de semana eu sou mais, eu sou mais conservador assim eita bagunça ali, o gato te roubando tudo durante a semana eu já sou uma pessoa mais conservadora assim, né eu gosto de começar com valor menor final de semana, é pra tirar um extra mesmo, entendeu? porque eu não gosto de trabalhar fim de semana mas, né, pra trazer conteúdo pra vocês aqui eu faço, faço com o maior prazer beleza, então normalmente fim de semana galera que eu falo assim, ah não, qualquer valor que eu fizer já tá bom eu costumo fazer um valor bem alto então vamos ver se vai acontecer aqui, né pelo menos já paga o café do fim de semana então vamos ver 456 olha aí galera, tá caindo bastante as cartinhas, ó cada vez que cai 5 delas, soma o valor de todas ah lá, de novo, olha que top galera olha aí, olha aí galera, olha eu vou parar quando fizer 100 reais se passar melhor ainda, né? na hora que fizer 100 reais eu paro nossa, caiu uma carta de 50 mas caiu 4 cartinhas lá faltou uma, faltou uma só tem que cair pelo menos 5, né? ah lá, legal 8 rodadas grátis então vamos ver o que vai rolar nessas 8 rodadas grátis vamos ver, vamos ver bom, cada vez que cai tá vendo aqui, 5 para ganhar então tem que cair 5 ou mais ah lá, beleza, caiu 5 já 35 reais vamos ver se a gente faz aqui um 100 tomara que faça, né? ó, caiu a carta de 50 mas não adianta, né? tem que cair no meio da 5 ó, beleza 52 e 50 nossa, mais um pouquinho nossa, a carta de 250 mais um pouquinho vai dar o 100, hein? poxa, ah, não foi que pena tá bom, tá bom ó, 15 e 16 ó, quase já 100 reais de lucro tá vendo galera? então olha pra você ver que é é tranquilo nossa, mas a bagunça aqui tá tá osso vamos ver ó, 25 nossa, galera nossa, carta de 50 caramba, hein? ó, eu gosto demais dessa plataforma aqui nossa, eu tô gostando demais galera não tem nem uma semana que ela foi lançada é... e todos os dias tá me dando uma grana muito boa agora 8 rodadas grátis de novo agora já vai bater a meta ó, já foi 20 beleza já foi 62 e 50 aí ó, já bati a meta passou dos 100 reais ó, já passou dos 100 reais então tomara que venha mais, né? quanto mais dinheiro melhor ó, 2,50 nossa, faltou uma ali tá bom, tá bom aí ó ó lá, ó belezinha galera parou eita, acabou que rodou mas beleza ó fiz mais de 100 reais em 3 minutinhos tá ótimo galera tá muito bom então, com o mínimo de saque de 10 reais né? top demais link pra você agraçar primeiro comentário fixado tá escrito o link de cadastro você vem pra tela como é só você rolar pra baixo clicar cadastro corre lá galera aproveita os dias de lançamento aí que tá muito fácil de ganhar dinheiro mínimo de saque de 10 reais um abraço e falou tchau tchau tchau